Música Olá meninas, faz muito tempo que eu não faço um vídeo aqui para o nosso canal Make by Isa Mas hoje eu decidi fazer um vídeo legal e eu vou me inspirar nessa foto aqui Nesse photoshoot da revista Nova de dezembro, certo? Então a gente vai tentar fazer um olho assim, com bastante lápis de olho, delineador Bem marrom, bem verão, né? Com a boca um pouquinho rosada, mas com glóides Porque o verão desse ano vai ser diferente do ano passado, que era tudo muito nude Esse ano vai ser um nude, mas com glóizinho, para dar mais brilho, certo? Então eu ainda não estou com a pele preparada, vou usar agora um pouquinho da base Das coisas que eu gosto de usar ultimamente E depois eu coloco o link dos produtos que eu estou usando, certo? Vou começar, depois a gente conversa Música Então agora eu vou preparar a minha pele Eu começo aplicando um pouquinho do meu primer, da Make by que eu gosto É bom porque o primer ele fixa a maquiagem Depois de ter usado o primer Eu uso o meu corretivo Pode ser qualquer corretivo que você tenha Mas eu uso esse da Intense Eu gosto muito Com o dedo mesmo a gente vai aplicando Certo? Com o dedinho mesmo a gente aplica Corretivo é uma coisa que a gente aplica uma vez e fica reaplicando várias vezes, né? Vai maquiando, aí quando vê acaba caindo um pouco de sombra Tá aqui, aí escurece um pouco a gente vai e reaplica Então não é a única vez que eu aplico corretivo não Eu aplico várias vezes durante a maquiagem Feito isso, gente, eu uso a minha base, né? Depois que eu aplicar o primer corretivo eu vou usar a minha base A base que eu tô usando é essa da Givenchy, muito boa Já que minha pele tá um pouquinho bronzeada Então eu tenho usado bastante A outra coisa que eu faço com o corretivo É aproveitar pra tirar essas marquinhas, assim De espinha, alguma coisa que você tenha no rosto Então você tira com o corretivo mesmo Vai ficar mais claro, mas depois que você aplicar a tua base Aí uniformiza o tom da pele Então não se preocupa, tá bom? Pronto Agora eu vou usar a minha base Bota só um pouquinho, ó Tem gente que aplica com um pincel, eu também aplico Mas às vezes eu gosto de uma esponjinha, sabe? Se bem que a esponja às vezes acaba Acaba absorvendo muito a base Mas dá pra aplicar Então eu aplico assim mesmo Toda a região do rosto Vai ficar uma coisa bem uniforme A gente aplica a base, tá? E o segredo de uma pele bonita De uma maquiagem legal É mesmo como você faz Como você prepara o rosto Depois que eu comecei a usar a primer Eu não vivo sem, sabe? Pronto, gente Depois da base vem o pó O pó eu não aplico em toda a pele não, sabe? Em toda a face não Eu aplico só nas regiões onde tendem A ficar mais luminoso, sabe? Com o tempo, com o suor Então eu aplico mais nessa região aqui, ó E principalmente que é verão, né? A gente se bronzeia Aí quando aplica muito pó na cara Fica estranho, ó Aqui Na boca também Porque ajuda A fixar mais o batom, certo? O blush que eu vou usar hoje É esse da Maybelline Que ele é tipo um bronzer Mas também serve como um blush, tá? Ele é assim, mineral É bom porque No verão, né? O calor Tudo tente a ficar mais oleoso Então Tudo que for mineral É bem melhor pra pele Então a gente Adiciona um pouquinho aqui Tira o excesso Ele tem um pouquinho de brilho Porque na maquiagem Do editorial Eu vi que tem É um pouquinho brilhoso Tem aqui no meio, ó Do ossinho Mais embaixo Já que eu tenho o rosto redondo Então eu tenho que Dar aquela impressão De ser mais afilada Então Esse truque a gente faz com bronze Também dá pra fazer com blush Mas o bronzer fica legal A gente Faz esse movimento aqui, ó Sempre ascendente, né? Mesma coisa do outro lado Mesma coisa do outro lado Certo? Mesma coisa Depois aí dá Que dá umas Uns tapinhas assim Pra adicionar, certo? Outro truque legal É você Já que tá bronzeada Verão Pra dar aquela ideia Mesmo de um rosto Mais Sol Mais natural E tudo mais A gente Bota um pouquinho De bronzer aqui, ó Nessa região E também ajuda Quem tem um rosto redondinho Fica mais afilado Certo? Depois espalha tudo Pra ficar mais uniforme Certo? Outro canto Que a gente Costuma Passar É aqui, ó E aqui por baixo Do queixo Mistura Mistura aqui Certo? Também tem um truque Do narizinho Mas hoje eu não vou fazer não Só assim mesmo Pra afilar um pouco o nariz É um truque que a J.Low usa muito Se você procurar no Google A J.Low sem estar maquiada O nariz dela é horrível E ela é maquiada sempre Com o nariz fino Tudo por causa desse truque Do nariz, gente Por essa aqui uma linha Tem gente que usa até com marrom Mas eu acho que marrom fica muito espuro E dependendo do flash Nota muito Bem, feito isso A gente tá com a pele pronta Vamos agora trabalhar Com as sombras, né? Pra ficar com o olho assim Meio marrom Meio dourado Bem esfumaçado E com bastante lápis de olho Certo? Agora vamos Pegar minha paleta Eu vou usar Vou mostrar pra vocês As cores que eu vou estar usando Nessa maquiagem Eu vou Usar inicialmente Uma coisinha assim Meio champanhe Clarinha Pérolado Pra clarear aqui Por debaixo da sobrancelha Depois eu vou usar Esse meio douradinho Em quase toda a pálpebra Mais aqui No canto do olho Até o meio E depois eu vou esfumar Com marromzinho assim Ou marromzinho assim Pode ser qualquer marrom Que você tenha, certo? Eu vou carregar mais um pouquinho Então vamos começando O perolado Como eu disse Você pode aplicar com o dedo mesmo Abaixo Do meio assim Da sobrancelha Certo? Já feito isso A gente vai aplicar Com o pincel assim Faz achatadinho Faz achatadinho Com esse douradinho E aqui no cantinho No cantinho interno Certo? Em toda essa região Feito isso Gente Eu vou agora usar Um pincel Esse meu pincel aqui De esfumar Olha Ele é mais fofinho Eu vou pegar Um marromzinho aqui Claro Vou misturar Esse marrom aqui Vou misturar Esse marromzinho aqui Esse Que é um marrom Meio fosco Com um marrom Meio douradinho Meu bronze Que fica uma cor Bem bacana Então você pode Ver o que você tem Em casa E tentar Se inspirar Tira o excesso Quando cair no olho Aqui E Venho aqui No contorno Do olho Eu adiciono Certo? Coloco aqui E puxo pra baixo Tiro o excesso E vou esfumar E vou esfumando E vou esfumando Esse olho Pra ficar Bacana Mesma coisa Mesmo processo No outro olho Adiciono aqui Depois Sobra aqui O processo Começa a puxar Pra baixo Depois Esfuma Esfuma Tenta ver Esses dois Estão Iguaizinhos Feito Feito isso Feito isso Já tô com Toda a base Do smoke Do esfumaçado Meio marrom Mas aí A gente precisa Carregar mais um pouquinho Você pode pegar Um pincel Mais assim Achatadinho Ou até Esses Esses pincelzinhos Que vem na maquiagem Qualquer Desses dois Qualquer um desses dois Vão servir Pego o preto Cuidado E sempre que o preto Ele tem de A boca Rapaz Então É bom Sempre ter muito cuidado E vou aqui Tentar fazer um V Certo? Tento fazer Um V Estão vendo? O excesso Tento fazer um V Depois de fazer isso De novo Usa esse pincel Mais Mais Tentudinho Pra Esfumar Pra não ficar tão Carregado Assim O bonito De uma maquiagem É aquela Mosaico De cores Tudo bem Misturadinho Sem dar Se você saber Bem As colheres Ou as terminas É só Eu acho legal Essa mistura Mesmo De cores Pronto Tá feito Agora A gente vai pegar Aquele mesmo pincel Que eu dei Pra fazer o V O que eu fiz Foi Aqui Nos cílios inferiores Eu misturei O preto Com o marrozinho Eu misturei Dá pra ver aqui Assim Eu misturei Essa cor marronzinha Com esse preto Usando um pincel assim Chanfrado Pincel chanfrado É assim Meio anguloso Fininho Misturei As duas cores E passei aqui Nos cílios inferiores Assim Tipo Pintando Os cílios inferiores Cobrindo Essa linhazinha Dos cílios Certo Até no cantinho Do olho mesmo Porque na maquiagem Da Moderna Tá Pintado aqui também Sabe Então ó Seguindo mesmo Essa linha Eu pintei Bem Pra ficar mais Smoke ainda Pra ficar mais Smoke Eu tô usando Um lápis marrom De olho Pra esfumar Essa sombra Nos cílios Pra dar mais Uma carregada Eu passo O lápis de olho Marrom Nos cílios Eu tô usando Um lápis marrom De olho Pra esfumar Essa sombra Nos cílios Pra dar mais Uma carregada Eu passo O lápis de olho Marrom Nos cílios Certo? Passei Lápis de olho preto Esse que eu tô usando É da Tracta Tá bom? Porque ele é bem poroso E passo aqui ó Rente aos cílios Mas não se preocupa Em ficar tão retinho Não Assim É bom fazer uma linha fina Sabe? Fica mais delicado Faz aqui Mesma coisa E outro olho Ó Certo? Passa o lápis de olho E Você usa o lápis de olho preto Também Agora na linha d'água Porque Dá pra perceber Que ela tá usando Um lápis de olho Bem marcado Lápis de olho Que eu vou usar agora Esse da NYX Esse jogo da NYX Que eu acho Que ele é ótimo Porque ele é bem escuro E ele fixa bem Então Dá pra sair Usar ele Não tem o perigo Do lápis sair Então Na linha d'água A gente Aplica O jumbo da NYX Tá? Mesma coisa Nesse olho Certo? Mesma coisa Nesse outro olho Bem O que a gente Pode fazer Também Pra escurecer Mais ainda É aqui Ó Aplicar Na linha d'água Superior Tá? Daí você faz assim E você vai aplicando Ajudando A manter mais O lápis de olho preto Pra dar mais Só uma Uma carregada Assim Pra ficar com os cílios Mais bonitos Usa o Curvex Usa aqui o Curvex Tá bom E fica um pouquinho Pregado, né? Bem Bem, gente Pra finalizar Né? A nossa maquiagem Inspiração A boca A boca Eu vou usar Um rosinha Bem clarinho Com um glossinho Eu vou usar aqui O batom da MAC Rosa Snob Super famoso Que é linda a cor Tá? Só um pouquinho mesmo E esse Esse gloss De Calvin Klein Que é um rosinha também Bem Bem bonitinho É isso, gente Nossa maquiagem Foi finalizada Eu me inspirei Nessa foto E acho que É uma inspiração Não precisa ser Tal qual Mas eu adorei O resultado Espero que vocês Tenham gostado E façam também Essa experiência Em caso Com que vocês têm A gente tenta Se inspirar E se adequar Nessas Foto shoots Maravilhosas Das revistas Certo? Semana que vem Eu acho que eu vou fazer Mais alguns vídeos E a gente brinca Mais um pouquinho De se maquiar Beijo pra vocês Até mais Acesse nosso canal No YouTube Made by Isa Tchau 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 Tchau